E salve! Amante das cordas, bem-vindos a mais um vídeo do projeto Fazendo Merdas com Alabama! É, meus queridos, atendendo a centenas de milhares de pedidos, vamos colocar então o bagulho do varal na guitarra e ver o que vai acontecer. E eu não posso olhar pra câmera, porque senão eu vou morrer. O cara tá... eu tô rimando melhor que o Pedrinho lá do Mr. Alabama Channel. Então não se esqueça do like nesse vídeo, que é muito importante. Se você está conhecendo o canal agora, se inscreva nele, ative as notificações, mande esse vídeo pra todo mundo que vocês conhecem, porque o bagulho vai ficar muito louco. Eu tenho certeza que a gente vai fazendo bastante som interessante com a guitarra e eu conto com a sua ajuda também. Agora eu tô falando aqui porque parou lá. E quando coloca a cara aqui fica parecendo o Doug Funny, tá ligado? Galera, olha o nome da loja. Mais que o varal, velho. Você acha que você não vai achar coisa bacana aqui pra você fazer merda? Não sei se isso aqui dá um som. Ah, sempre dá. Tá, e qual é a outra opção que tem? Então, eu tenho essas cordinhas, mas aí eu tenho que ver se tem... Eu tenho mais filha que essa daí, deixa eu ver se eu acho, mas vai ser minha. Se não tiver, não tem problema, a gente coloca essa mão. Ó, pessoal, então a gente tá ganhando esse daqui, que a pessoa ia jogar fora, estão substituindo, mas estão cedendo pra gente pra fazer o teste aqui, ó. É um cabo de aço com um plastiquinho em volta, né? É bem clássico, né, esse aqui de varal, acho que é bem... é um dos mais comuns até, né? Ó, pessoal, se não bastasse aquele lá, esse daqui a gente também tá ganhando aqui, ó. Mais que varal, ainda é tua, viu? Vem aqui que a loja tá apoiando bastante o nosso canal aqui já, ó. Obrigado, viu? Ah, imagina. Então, pessoal, de volta para o Instituto, e a gente ganhou todo o material pra fazer o bagulho de hoje. É assim que funciona o projeto Fazendo Merda. Não se esqueça que esse projeto precisa de 10 mil likes para dar continuidade, então eu conto com a sua ajuda no like, eu conto com a sua ajuda compartilhando esse vídeo em todos os grupos de WhatsApp pra gente fazer o bagulho pegar e ser muito louco aqui. Esse daqui era uma senhora que foi substituir o varal dela, por isso que tá meio zoado aqui. Mas eu achei bacana porque esse daqui é o clássico do varal, né? E é o varal de ferro com a camadinha de plástico por fora aqui, né? Então o que eu pensei em fazer? Em usar isso daqui em três cordas mais finas da guitarra, e esse que é o varal, varalzão, que todo mundo tem varalzão aí, né? Varal, todo mundo tem varal. Nós vamos usar nas três cordas mais graves, porque provavelmente pela espessura a gente vai ter um som mais próximo aí de um contrabaixo, legal? Estou aqui com a pene ainda com as cordas de tricô, porque eu não tive coragem de tirar, velho. O bagulho ficou tão lindo. Se você não assistiu o vídeo, eu vou deixar no card pra vocês assistirem, então, a guitarra com corda de tricô, que ficou coisa linda de gode, velho. Olha aí. Bom, vamos lá, pessoal. Quero começar pela corda mais grave, aí já surgiu o primeiro problema. Esse bagulho aqui, ó, ele se desfia todo, então ele não passa pelo negócio. E, na verdade, eu não sei nem se passa o corpo mesmo da... Então, é nessa hora que nós vamos utilizar o fósforo Paraná. É o único fósforo do Brasil feito com jacarandá e fósforo... Fósforo. Olha aqui, ó, madeira reflorestada. Sem cheiro forte do fósforo comum. Sem enxofre. Ecofórmula. Ah, meu Deus do céu. Ó, vocês estão me devendo uma grana, hein, fósforo Paraná. Ele é ecologicamente testado. Esse aqui é o fósforo do Hulk, ele tem a cabeça verde. Estranho falar isso, né? De cabeça verde. Eu não sou um cara muito bom em fazer esse tipo de coisa. Então vocês podem estar presenciando algo muito engraçado agora. Caso derreta e caia coisa em mim, etc, né? Mas é fazendo merda, não é? Então faremos juntos. Ah, velho. É só de chegar perto, mano. Olha que louco. Olha que louco. Ai, cacete. Por favor, passa. Aê, galera. Passou. Ai, pessoal. Tem um problema. Não são todas as tarraxas que são alargadas. As únicas tarraxas alargadas devido a outros trabalhos foram essa, essa e essa. Então o que eu vou fazer? Esquece o plano inicial. Nós teremos que alternar. E aí, tá vendo? A merda se constrói sozinha, velho. Bom, pessoal. Contra a minha vontade, eu tive que dar um nó em cima do carrinho. Porque não tinha como passar aqui por baixo. Não tava passando pelo buraquinho ali, ó. Então tivemos que colocar em cima do carrinho mesmo. Então como as tarraxas que já foram alargadas devido a outros projetos foram essa, essa e essa foi alternando, eu terei que alternar também essas cordas mais grossas, ok? Falaram que o bagulho não ia feder, mano. A minha sala tá fedendo fósforo aqui agora, mano. Mas olha que lindo que ficou essas três, hein? Essas três aqui é o varalzão clássico lá, né? Olha que lindo. É coisa linda, né? Fala sério. Por isso que esse projeto é um sucesso. Olha, aqui tudo passadinho, bonitinho. É um orgulho que não cabe no meu peito. Não cabe no peito, vai pra pança, tá ligado? Olha que louco que ficou com o outro varal aqui. Aí eu consegui passar por trás e dar um nó aqui mesmo, ó. Dei um nó, o nó aperta ali e já era, né? Ó, e duas coisas muito importantes, hein? Primeiro que essa é a última semana para inscrição no meu curso de guitarra por WhatsApp. Tá bombando. A galera tá tocando pra caramba. Depois vocês vão ver o cara tocando muito e vão falar, pô... Por que eu não entrei no grupo também? Agora tenho que esperar mais três, quatro meses pra liberar uma nova vaga pra mim. E isso acontece mesmo. Ninguém entra depois que a turma começa. E dia 11 do 6 agora começa uma nova turma. Então, faça a inscrição antes disso. O link tá na descrição desse vídeo. E dia 26 agora tem o Work Aula ao vivo em Curitiba. Estarei lá com a Penny para fazer jam, para fazer... Mas é um orgulho muito louco, sério. Tem várias categorias que vocês podem participar dessa Work Aula. E tá acabando as vagas porque serão só 50 lugares. Não deixa de participar disso. O link com mais informações sobre a Work Aula tá na descrição do vídeo. Ou nesse QR Code. Então vamos lá, corra lá. Tenho certeza que você vai se divertir muito. Vai ter Coffee Break, vai ter bate-papo, vai ter um caramba, quatro. Fala sério se não dá vontade de sorrir. Só de olhar pra isso daqui, ó. Corda de varal de nylon, corda de varal de aço. Que coisa mais linda. Eu tô apaixonado por esse projeto. Vocês não fazem ideia. E aqui atrás aí ficou só as de aço, então. Eu dei um nó bem vagabundo, ó. Mas pelo menos passou certinho aqui. E a gente conseguiu passar o bagulho, ó. Au! O bagulho fica pinicando a barriga, velho. Olha isso. Calma aí, entra você nesse buraco. Ah, já vem os maliciosos já, né? Só falar de entrar no buraco, os caras já... Entrou no buraco. Nossa, velho, como eu amo esse projeto, cara. Só com as cordas de aço. Galera, olha que surpresa interessante. Se eu inverter aqui e usar o captador da guitarra, ou seja, é obviamente que a corda de nylon não vai sair som nenhum, porque o captador da guitarra pega a vibração. Agora as cordas de aço, meu amigo. Olha o som, velho. Vamos colocar, então, agora, já que funciona, o captador de contrabaixo no rolê. É, a corda de nylon fica sem som, tá ligado? Que saiba. Que saiba, né? Meu, a gente está tocando com o varal de aças Dando um captador de contrabaixo Que foi um outro projeto muito louco Isso aqui já mereceu o teu like Eu tenho certeza que você já deu like nesse vídeo Que você já se inscreveu no Mr. Alabama Channel Que está na descrição E é por isso que a gente vai tacar distorção nessa merda E ver o que porcaria vai dar com isso aqui com distorção Vamos lá, vamos colocar o captador da guitarra Então agora automaticamente eu não tenho mais as cordas de nylon aqui Olha, velho Não é que ficou aceitável, cara? Armonico, velho Vou subir, velho Se não estourar, está lindo Olha, o oitavo Ai, cara, está duro agora, velho Ah, fala sério, não sei se essa não é mais uma merda bem sucedida aqui no canal Caramba, como é feliz fazer esses bagulhos aqui Pessoal, nós estamos chegando na reta final para o sorteio da PN Para algum inscrito aqui do canal Lembre-se então da regra principal O canal precisa atingir 200k em julho E nós vamos conseguir essa meta Com toda certeza nós vamos conseguir Graças a cada um de vocês Está sempre dando carinho aqui no canal E compartilhando Então faça isso agora Convide um Convide um amigo para se inscrever no canal E amanhã a gente já está fazendo um sorteio Olha que bacana o rolê É muito louco esse bagulho aqui Ó, então não se esqueça de marcar no Stories do Instagram Maurício Alabama Oficial Tira uma foto, bate um print screen Pega alguma cara de idiota que eu estou fazendo aqui Isso faz parte do vídeo inteiro Marca lá no Instagram Para a galera toda conhecer e começar a me seguir lá também Eu vou começar a postar sempre uns pré-avisos Sobre o que vai acontecer aqui no canal lá no Instagram Então você tem que estar lá também Legal? Gente, muito obrigado muito pelo carinho Muito obrigado pelo like Muito obrigado pela inscrição Tanto aqui quanto no Mr. Alabama Channel Eu conto realmente com a sua inscrição lá Ativar a notificação e fazer o bagulho todo E te espero no WhatsApp, hein Pelo amor de Deus Vamos estudar guitarra pra valer Gente, obrigado Até a próxima